Tons que eu nunca usaria, mas mudei de ideia. Porventura, você também está em desconstrução e passou por isso. Eu venho me desconstruindo todo dia, me olhando assim. Dá pra você perceber que eu sou uma pessoa over. Over. De cores, de animal print, de onça. Gosto de caras, bocas, batom e tal. Então se me colocar um bege, eu já olho o bege e falo Ai meu Deus, que preguiça. Né, esses tons terrosos, nudes e tal. Falar, nossa, minha pele branca, aquele nude. Nem unha eu gosto, ó. Não gosto tanto de unha muito bege, muito nude. Mas não é que tenha a sua beleza? Olha essas fotos. Essas fotos são looks propostos pela minha stylist, que é maravilhosa, Lily Filtre. Aproveita e segue ela lá no Instagram. A Lily sempre me propõe entrar de cabeça e mergulhar em algo que não é tão confortável pra mim. E que eu posso me descobrir também em outras cores. E eu acho que isso acontece com você também, mulher. Né, que a gente tá tão acostumado num sistema assim Aquilo funcionou pra mim. Não, essa saia não dá. Não, porque eu não sei o quê. É um não, não, não. Que a gente vai sempre no fácil, no que funcionou. Mas será que todo ano a gente tá vibrando igual? Será que todo dia a gente quer cores? Talvez não. Por isso que a gente tem que testar antes e se colocar antes em outras cores, em outros tons, pra gente entender que também pode ser que dentro daqueles tons tenha alguns que você goste. E isso faz parte da desconstrução. Mas é a desconstrução da mulher na moda com relação a outras peças, sabe? Porque quando eu me vi nas fotos, eu falei, nossa, Lily, você tinha razão. Então, realmente, eu acho que eu posso ficar bem nesses tons terrosos. Mas estamos aqui, eu e a Lily, pra te tirar dessa zona de conforto e te fazer ver todos os nossos vídeos de moda. Vou colocar na descrição todos os links, daquele saiba mais. Todos os links lá. Como usar camiseta em V, vestido, a calça pantacor, calça não sei o quê. Tem vídeo de tudo. Mas, enfim, o que a gente quer, mulher madura, é que você se desconstrua. Eu sou a Maria Cândida, uma mulher de 50 anos. Se você não segue esse canal, se você não é inscrita, por favor, se inscreva agora. E passe esse vídeo pra três amigas maduras, pelo menos. É através do compartilhamento de informação, da multiplicação de informação bacana, que a gente gosta, que nós vamos crescer. E não só eu, Maria Cândida, mas tomo todo um sistema de mulheres que, às vezes, acredita que só aquilo funciona. Isso vale pra homem, isso vale pra carreira, isso vale pra filhos, isso vale pra tudo na vida da gente. Não é assim. Verdade.